Olá, família TV Foco, vai chegando, vai chegando, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. Estamos aí ainda repercutindo, né, falando sobre a morte do ícone da TV brasileira, Silvio Santos, que nos deixou no último sábado, dia 17 de agosto, tá bom, pessoal? O que eu vou falar aqui pra vocês hoje é exatamente detalhes da fortuna bilionária que o Silvio Santos deixou, né? Ele que figurava entre os 60 mais ricos do Brasil, dono do SBT, Jequiti, Baú da Felicidade. Vou contar pra vocês todos os desdobramentos, tá? E sinta-se à vontade de deixar aqui o seu comentário, né, de falar aqui sobre a repercussão de toda essa situação no nosso ao vivo também. Vamos estar falando sobre tudo aí, esse ícone, né, que deixou não só um legado na TV brasileira ali, mas a gente sabe que movimentou esse último final de semana de fãs ali que realmente ficaram desesperados com essa notícia que ninguém queria escutar, que ninguém, principalmente nós jornalistas, queria noticiar, tá bom? Mas vamos falar um pouco do legado que deixou o nosso tio Silvio Santos, né, que a gente fala assim de forma carinhosa, né? Ele que foi morto, né, faleceu no último sábado, dia 17 de agosto, aos 93 anos, além de dono de uma das principais emissoras do país, o SBT, ele tinha negócios diversificados nos ramos do mercado imobiliário, que muita gente não sabia, financeiro, hoteleiro e até de produtos de beleza. O icônico empresário e apresentador acumulou durante a vida uma fortuna estimada em cerca de 1,6 bilhão, segundo dados da revista Forbes no ano passado. Ele figurou entre os 60 mais ricos do Brasil. Fundado em 62, o grupo Silvio Santos teve início com um baú da felicidade comprado por ele naquele mesmo ano. Em 1975, o apresentador assumiu o canal 11 no Rio e, em 81, ganhou a concessão de mais quatro canais, criando o sistema brasileiro de televisão. Outras importantes fontes de renda no empresário, ao longo da sua trajetória, foram a liderança capitalização, que administra a Telecena e a rede de cosméticos de equitivo. Silvio também foi dono do Banco Pan-Americano. Ao longo dos anos, o comunicador atuou em várias áreas que o ajudaram a acumular patrimônio. O grupo Silvio Santos reúne mais de 30 empresas, algumas conhecidas como Hotel Jequitimato e Jequitipos Médicos. Em 2011, o baú da felicidade foi vendido para a Magazine Luiza, a Magalu, e foi um ano marcado também pela comercialização do Banco Pan-Americano, que passou a ser gerido pelo BTG Pactual, após uma transação de 450 milhões de reais. Em 2013, logo depois da divulgação da lista da Forbes, que o colocava como um dos bilionários brasileiros, o apresentador fez um comentário curioso durante um evento para funcionários do SPT. Eu criei minhas filhas porque sempre sonhei em ter no Brasil uma vida como americanos têm nos Estados Unidos. Sempre achei que a melhor maneira de se viver é como um cidadão de classe média. Tudo aquilo que passa de alguém que possa ter o suficiente para viver de um cidadão de classe média, na minha opinião amalucada, é troféu. O dinheiro, para mim, representa apenas troféus de sucesso, troféus de vitória, afirmou o Silvio Santos na época, arrancando aplausos da plateia, tá, gente? Hoje, 19 de agosto, é aniversário do SBT, principalmente no período que o Silvio Santos estava ativo ali na emissora, ele realmente fazia ali as festas, chamava, todos os funcionários eram convidados, tanto dali do complexo do Ayanguera, em São Paulo, mas também, gente, ali de outras emissoras ali do SPT, tá? Então, o que que acontecia nessa solicitação, nesses festejos? Dava brindes, tinha shows, tinha o próprio Silvio Santos ali também falando sobre isso, né? E, claro, vamos repercutir aqui também uma matéria que foi passada ali no SPT, no especial, com os funcionários da emissora de Silvio Santos, ficando tristes ali com essa perda do comunicador. Vamos conferir. Hoje não dá para sorrir e cantar. A gente até sabe que do mundo não se leva a nada, mas dá para sentir no ar a tristeza pelos corredores e estúdios do SBT no Complexo Ayanguera. Tantas lembranças da nossa história, que só existe por causa dele. As pessoas que trabalharam com ele, as pessoas que o assistiram, de uma certa forma, podem se dizer que conheceram o Silvio Santos. Foram muitos anos, geração, a gente pode dizer, que recebeu o Silvio Santos em casa. Desde o teu avô, da tua avó, do teu bisavô, talvez, até hoje. Tudo isso tem muito valor e, ao mesmo tempo, parece que não vale nada, depois da partida do empresário, chefe, dono, colega de trabalho, nosso amigo. O Silvio é uma pessoa fantástica, sempre cumprimentou todo mundo aí nos corredores aqui da emissora. O cara tinha uma cabeça que não dá para comparar assim com ninguém. Era um gênio da televisão. Um dia difícil demais para gente como Maria José, camareira da emissora há 17 anos. Meu sonho era tirar uma foto com ele. E aquele dia ele falou para mim, você quer tirar uma foto comigo? E eu não acreditei, eu fiquei sem palavra. E daí eu lembro que eu fiquei... Ele falou sim. E daí eu tirei a foto com ele, que eu tenho até hoje. Aí eu fui pegar meu celular dele e falou, não, fotógrafo, tira. E eu tenho uma honra, uma honra de trabalhar nessa emissora. O meu patrão, eu acho que não existe, nunca, nunca vai existir uma pessoa igual a ele. Eu estou muito triste quando eu fiquei sabendo de manhã. Você vê que eu sou só em falar. Mas eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa emissora e ter sido funcionária dos seus... Nossa, pois é, né, gente? Olha o clima, né? Assim, muito querido pelos familiares, amigos, funcionários e fãs, né? Os domingos da TV brasileira nunca mais serão os mesmos. Descanse em paz. Nosso mestre amado, gênio da comunicação, Silvio Santos. Descanse em paz.